Então escute que eu vou te falar sobre as eleições. Número 1, você é livre para votar em quem você quiser. Ninguém é dono do teu voto, nem pastor, nem líder sindical, nem líder comunitário. É você que vota. Agora, preste atenção, o voto de vereador é o voto da representação do segmento social. É o voto mais importante da eleição. É lá na Câmara de Vereadores que vão ser feitas as leis da cidade. Então muito cuidado com esse voto. O outro cuidado é o seguinte. Cuidado para você não estar votando em alguém e elegendo outro. Eu te explico. O voto é coerciente eleitoral. Se você vota em alguém que não tem chance de se eleger, esse voto vai somar para outro. Sabe o que é que caras que são donos de partidos, malandros fazem? Eu vou te ensinar. Como é que é a votação? Agora é vereador, mas vale para deputado estadual e deputado federal. Presta atenção, como é que é? Eu vou te falar em tese para você entender. Nas eleições de vereador, uma cidade tem um milhão de votos válidos. Quantas vagas tem na Câmara de Vereadores? 50, ok? Estou falando em tese para você entender. Então divide um milhão dividido por 50. Significa o quê? Que a cada 20 mil votos de um partido, elege um vereador. Sabe o que os malandros fazem? O cara sabe que ele vai ter 8 mil votos, mas ele precisa de pelo menos 20 mil. Então ele infiltra um monte de cara que vão ter mil votos, 2 mil votos, 500 votos, 300 votos, 3 mil votos. Nunca ninguém mais do que ele. O que é que vai acontecer? O partido dele consegue, com o voto de todos, ter 20 mil votos. Então tem direito a uma vaga. Quem é o que vai entrar? O mais votado, que é ele que tem 8 mil. Então você tem que entender isso. Você pode estar votando aí num irmão que não tem condição nenhuma de ser vereador. E desculpa dizer, é uma vergonha. Tem igreja aí que tem 10 candidatos. Para quê? Não vai ter nem voto da família. Mas sabe o que é que ele é? Candidato para alisar o ego dele, porque o cara malandro que quer ser eleito, infiltra o camarada para ter 300, 400, 500, 800 votos. Não vai ser eleito, mas vai ajudar o malandro a ser eleito. Então, meu querido, vote em quem tem chance de chegar lá. Porque você pode estar votando um irmão e elegendo um picareta. Porque o voto é do quociente eleitoral. Aprenda isso. Quando você vota num vereador e que ele não é eleito, o voto dele é somado para outro, para formar o quociente eleitoral. A moderna perseguição, minha gente, acorda, povo de Deus. A moderna perseguição, leia Mateus, vão levar vocês aos tribunais. O que que é? É através de leis. A moderna perseguição será feita através de leis. Para botar mordaça, para impedir, para botar na cadeia, para impedir a pregação do evangelho. A Câmara Municipal é o voto dos representantes do segmento social. Veja bem quem você vai votar, se ele tem chance de chegar lá e se tem qualidades para representar o teu segmento social ou o nosso segmento social.